Vem um pouco além do céu Do alto, onde tudo é só uma vez E olharei um pouco mais Pro mundo que se fez dentro de mim Um mundo onde chega a sua vez Onde todos são iguais Você esquece seus palpites E se perde em todos nós Chegaram enfim mensagens O tempo dispensa sinais O que sou não me serve mais Serei além Serei mil cores de uma vez Ser o que somos Insensatez Coragem é mais que escolher Um lado Chegaram enfim mensagens O tempo dispensa sinais Jornais O que sou não me serve mais Mas serei além Serei mil cores de uma vez Ser o que somos Ser o que somos Insensatez Coragem é mais que escolher Coragem é mais que escolher Um lado Chegaram enfim mensagens Chegaram enfim mensagens Coragem é mais que escolher Coragem é mais que escolher Coragem é mais que escolher